Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuando com a série guia passo a passo iniciante finalmente teremos o nosso primeiro Hegatombe, estava aqui na base terminando a construção dela e vai jogar Hegatombe de aranha então vou ver onde vai vir, esperando Hegatombe, vai dar o prazo aqui, e chegar eles atacando, vamos ver da onde elas vão vir estou usando aqui flecha envenenada, eu já vou atacar ali embaixo, essa flecha envenenada eu acho que eu matava muito rapidamente, elas são fracas, mas mata muito rápido, a salinha é muito fraquinha, já morreu, vamos ver onde elas próximas agora uma dica interessante, quando você fazer base, fazer assim no cara alto ou na água, basta também fazer base com ligação com a terra como o caso aqui, tem a escada, tem o elevador do outro lado, que dá ligação com a terra, porque se eu fizer uma base sem ligação com a terra vai acontecer o seguinte, que as criaturas vão spawnar em cima da minha base ou até dentro da base, por isso é importante no caso está fazendo essa ligação com a terra, isso vai fazer o que? As criaturas spawnam lá embaixo e venham para a sua base e morra no cara facilmente também, deixa eu ver do outro lado aqui se não está atacando no meu elevador do outro lado de cá aqui no final, não olha, nem basta tacar nele olha, nem basta tacar no meu elevador passo direto aqui lá vai essa aranha é bem fraquinha, provavelmente geralmente no fim de cada onda dessa vem o boss o boss por antes dessa é o boss aranha mas aparentemente são apenas aranhas fracas, estão bem tranquilos, estão derrotando elas está bugadona ali embaixo mais uma vindo aqui essa vai dar a volta sumiu vou dar uma verificada para cá vou ficar sempre verificando para ver se elas estão vendo sumiu, tem até bugado sumiu, tem até bugado descer aqui no elevador para ver onde essa aranha foi tem que ficar a saranha aluno porque senão no caso ela não ela não matar todas elas não passa por essa fada que eu estou vendo vamos ver se eu acho que ela vem ela deve estar nesses arredores aqui se eu acho que ela se ela buga no chão talvez tenha por aqui no local por isso que ela está tocando por aqui por isso que ela está tocando por aqui esse tipo de coisa, esse tipo de construção que vai fazer com que as criaturas atacem sua base tochão vou tomar aqui um pouco de recurso vou entrar tudo morto não vou tomar um pouquinho recurso recurso é importante ter também é queratina por esse motivo eu não estou escutando aquele barulho da tombe mas enfim ainda está funcionando bem por aqui vou jogar essa aqui e vou cuidar para observar ver se passa para a próxima fase aparentemente não vem mais área nenhuma não pareceu que estão regrupando nem nada aqui morreram todas sei lá o que está acontecendo não vem mais nenhuma acabou meio bugadão aparentemente é a primeira vez em todos os tempos que estou enfrentando é o cartão de aranhas eu nunca tinha enfrentado antes o cartão de aranhas então essa é a primeira vez e é um pouco diferente sinceramente falei que na primeira vez não esperava o cartão de aranhas mas enfim eu não havia ficado ver se não spawnou o local que eu não estou vendo mas aparentemente não subiu as aranhas esse aqui embaixo só aposto para o seu e tentar procurar se acha melhor claro alguém é perdido por aí deixa eu ver se não está lá embaixo do rio aqui em cima geralmente geralmente é bem comum é spawnar em locais meio incomuns ficarem enroscadas aí elas desaparecem elas não aparecem mas não prossegue e também não acha criatura isso é bem comum acontecer então se eu não tinha essa vez aparece aqui embaixo certamente porque eles estão lá e aí mil больше não eu não não eu tenho eu acho que ver eu tenho eu ele e ele A gente vê o que tem né, enfim, deixa eu ver, vai que o topo ta valendo ó, tá, estragando muita coisa que barulho, acho que ta meio bugado que o topo de servidor aqui, que não ta tocando barulho de, tem, deixa eu ver, uma musiquinha calma, não se fazendo nada, enfim, pode ir por aqui também não ta, é, a bola é no base do vizinho, se essa ainda tá arroscada por aqui, aparentemente não, não sei, o que que aconteceu, do nada, faltava bastante pra encher ainda, do nada, estourou a catombe, cheiria estranho, agora sim, trocou, deve ter mais algum bando vindo, quando toca trombeta e o tecatombe é que tem algumas caturas vindo, ou pode ser também que tenha alguma aranha enroscada no lugar, que ai, fica tocando a trombeta e nada vem, mas enfim, o hecatombe não estava esperando por ele mas aconteceu geralmente nessa região que é bem comum acontecer hekatombes de roxifre então geralmente eu estava esperando por hekatombes de roxifre mas peguei de aranha coisa que eu não tinha visto ainda foi bom experiência então no caso fica aí mais um tipo de hekatombes mas aparentemente é bem fácil é lógico que é o único hekatombes de criaturas é que você não consegue aproveitar muita coisa não vem na caixa que você está pegando no meio da hekatombes mas fazer o que nem é o que tem da uma observação aqui na frente esse é nada nenhuma aranha arriscada por aqui às vezes o bugão dentro da terra mas aparentemente não tem aranha nenhuma aqui aparentemente não tem nada se tivesse morrer ali com veneno enfim aparentemente ele bugou o hekatombes vou gruner esperando pra ver se ele vai continuar ou se ele vai se acabar a si mesmo sem aparecer mais nenhuma criatura mas aparentemente é só isso mesmo tenta ter bugado o hekatombes ou tenta ter bugado o hekatombes de alguma coisa enfim vamos aguardar o que acontece mas finalmente depois de um tempo apareceu mais um aranha não sei lá onde ela estava com os casas aqui do nada apareceu não sei se ela estava bugado então apareceu o aranha depois de muito tempo o evento com o nuted e not spawner vou ver é... o motor dos botões ah o colo está jogando e eu vou esperar elas se regruparem para se trabalhar continuando e vem mais uma aranha de aranha e vem mais uma aranha de aranha tem que ficar onde eu vou espalhar dessa vez deixa eu tirar aqui de cima não lá de baixo aqui porém já estamos lá de baixo elevador ah está vindo aqui de baixo espalhar lá da frente vamos dar uma volta para cá vem aqui no meio do veneno morreu mais um mais outro vai para o viagre a aranha é muito fraquinha então se ela vir para cá o veneno é morto na certa vamos fazer direto o motor da aranha se ela fica rodando em volta geralmente ela vai acaba bugando no chão ah então ela volta para cá então pode de melhor atacar aqui na frente novamente tanto que o local na minha base tem estrutura grudada no chão e aqui e no outro lado do veador mas geralmente atende mais a ir para o lado do desse lado de cá com a frente de gás venoso é muito rápido isso vai dar bem trabalho ser o boss se é que vai dar tempo de vir o boss porque geralmente elas morrem muito rápido então nem se dá tempo de ela chegar o boss até vir dessa bugada enroscada esses problemas de enroscar está vindo mais um pouco aqui de cima posso por aqui então já vamos passar por lei já como se ainda não ela no passagem vai acabar morrendo aqui ó não pior que não morrer não pior que não morrer não eu vi miadona não morrer mas já deu uma miada boa nelas ficar bem tranquilo no caso de eu travesse lá de cá para chegar aqui a vantagem da base começa aqui que é muito fácil defender ela cadê as araia? aqui me matar não né? vou ser minha máscara de gás aqui os caras morrendo pelo gás opa só passo aqui dentro ainda caído na porta que elas estão atacando aqui embaixo nossa pôr já matou mas vou morrendo então é muito tranquilo deltar acho que eu nunca tive um que eu tome tão fácil com isso aqui é muito fácil vou até pegar mais uns de gás ali aqui é muito tranquilo no caso deltar derrotando aranha com o fresh de gás é nem tem umas duzentas fresh de gás aqui acho que dá para começar a brincadeira enfim essas fresh de gás conhecimento você vem aqui no armas e tem que desbloquear este item aqui ó municião especialista 2 fresh envenenada e para fazer o orbe de gás você vai precisar da uma bancada aqui ó uma bancada de alquimia e um um criar um lacaio alquimista tier 3 ou tier 4 você vai fazendo aqui um orbe de gasoso vai para o melo poroso e orbe de água você vai fazer orbe gasoso joga o orbe de gasoso aqui na bancada de carpintaria e vai fazer as as fresh de gás venenoso aí vai atirar nas aranhas e matar elas que é bem facilmente e vem mais uma arremessa vamos ver onde vai spawnar agora acho que nessa segunda terceira arremessa então provavelmente agora pode spawnar boss não sei se as aranhas vem boss mas provavelmente vem aqui tem um lacaio agora tem até um lacaio já leva a outra caixa aqui mata o baralho e aí o cara subir ali vai é 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 quebra O cara tá de bom ali embaixo. Pô, aqui dá pra ver diferente. Vou descer lá embaixo pra ver. Cai no gás. É sacanagem, né? Aqui é maravilha. Aí eu que me mato sozinho. Aqui está o carinha. O que eu tô aqui? Opa, caramba. Vou lazar aqui. O veneno tá muito rápido. Aí eu sou bem fraco, mas... Com o veneno. O veneno tá rápido. Tô com pouca vida. Já coloquei vários atributos. Então não sobrou muito ponto pra vida. Então por isso aí que é esperto. Que não morra. Opa, avó. Não quer um abraço teu, não. É de boa. Lógico que poderia ficar tratando frajada. Sim, poderia, mas... Também. Custa nada desse aqui embaixo. Eu vou fight, né? Deixa eu ver o que tá vindo pro lado de lá. Por onde agora eu vou despaudar por baixo lá. O veneno de aranha é morto aqui. A gente pauta do lado de lá e vem pra cá. Vamos ver o que pode ter vindo do lado de cá. Ah, essa aqui é mais forte. Essa aranha aqui é bem mais forte. Volta aqui, seu seu vergonha. Subiu? Você é louco? Espera aí. Ah, tá aqui em cima. Essa aqui é bem mais forte. Tem mais vidro e é bem mais forte. Mas não é assim, não é aquela coisa. Tá matado tranquilamente. Sua vista. Bem tranquilinho. Deixa eu ver se tem algum pra trás. Deve ter alguma. Ah, tá mais uma. Bora. Parece que não é novo. Não falei, eu tô bem tranquilo. Nesse vídeo, por exemplo, que é bem longo. Porque a KTB durou um bom tempo. Mas que foi a primeira KTB desse servidor. Fiz esse. Então eu vou cobrir na íntegra. Somente pausar quando as crianças estiverem vindo. Assim que elas estiverem. Voltando por aqui. Estarei mostrando. Na íntegra. Ah. Os lacais lá embaixo. Calma, vou ligar eles lá. Não tá aquela aí. E vou ver aqui os lacais lá embaixo. Quem sabe eu ver isso. Nesse jeito de ver criaturas é difícil. Vem lá que presta. A gente só vê guerreiros. Vem guerreiros muito bosta. Mas quem sabe, né? Já estamos aqui mesmo. Esse aqui é um... Forte. É. Aqui. Carpinteiro tinha dois. Já melhorou um pouquinho o carpinteiro. Opa, e aqui um Orbit Geyser. Nossa. Já dá pra fazer mais três Freshs aqui. Era um pouco que gostei. Formar as Sarenhas aqui. Ih, assim que tinha. Eu acho que acabou ali, Tome. Deixa eu ver. Não, ainda tá funcionando. Eu vou reagrupar as Sarenhas. Ih. Retornamos aqui. Seguir retornar, casa. É a próxima leva de criaturas que ele já tomou. 59 minutos. Chegou a próxima leva. Vamos... Dar uma verificada que vem agora. A planta de cor está interessante. É sempre bom, né? Se eu pegar recurso. Acho que agora deve... Chegou a quarta onda. Então, provavelmente, deve ser o mais forte dessa vez. Daqui não veio nada. Acertou de baixo. Vamos ver o que vem dessa vez, né? Mais aranha. Opa, ele não caiu lá. Parece ser... É um guerreiro. Vou dar uma volta. E as palas de mente, né? Coitada, tipo, vai matar aquela. Já tá bugada. Aí vai ir pra frente, que normalmente... Despera esse lado aqui, que fica bem tranquilo. Tá terminando aqui. Ah, ali vai... Parecer um bosta ali embaixo, ó. Não é bom, mas... É daquelas maiores. Esse é o mais forte. Espero que venha o boss, pelo menos, né? Porque... Ele tá muito fraquinha. Elas perdendo e recuperando o tempo. Tchum, o Makai vai morrer muito fácil. Agora elas estão bugadas. Elas estão recuperando e perdendo o tempo. Não, e a verde, ó. E a vermelha, a saltadora. Veneno mata muito rápido. É muita pena. Veneno... A flecha de veneno contra a tombe é a melhor solução. É lógico. Desde que você faça sua base no lugar estratégico. Eu sempre gosto de fazer base no lugar estratégico. Diz aqui, ó. Fica bem fácil defender. E... É lógico. Depende da criatura também. Se fosse um tipo de roxifre, seria um pouco mais difícil. O roxifre não recebe envenenamento. Ou até recebe. Tem que ser bem... Tinha na época que recebi, tinha que não recebi. Mas... Fica bem tranquilo você derrotar, no caso. Criaturas usando a flecha de veneno. Vai cair lá embaixo, se cair lá embaixo vai dar... Muito ruim. Tá bugado aqui, galera. Ela vai morrer. Vai quase morrer. Não chegou a morrer. Vamos ver aqui na frente novamente. Aquele lá cair deu até um artesano. Dá uma olhada aqui dentro dele. Apesar de ser importante. Curte o doido, tira um. Atrasar de veneno aqui. Outs. Outs. Bem no meio da Katombe. E cai o servidor. Deixa eu ver se vai voltar. Espero que seja o start do servidor. Porque você não vai perder o Katombe. Aí é brabo. Tomara que não seja. É. Pior filho na filha da areia. Se não foi, eu saio o crente do servidor. Cara, aí vai acabar matando. O que ele tá lá fazendo? Opa. Não. Milagrosamente não morri. Cara, ele tá vivendo aqui. Deixa eu ver. Acho que... É. Acabou Katombe. Que jeitinho mais... De ver. Eu tô meio mal de fazer o quê, né? Infelizmente, eu vou caindo no meio. Aí acabou que eu tô meio... Fazer o quê? Mas, enfim. Com isso, eu acho que é o final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado mais desse. É isso aí. Até a próxima. Valeu!